Ancient Gods, parte 2 Vamos espancar o meu eu Meu eu maligno Anteriormente em The Ancient Gods, parte 1 A guerra contra o mal seguiu sendo travada após as leis ressuscitar o próprio Senhor da Escruidão em um ato de oposição aos Baker, deixando os céus em ruínas O Slayer deve agora sobreviver a perigosa jornada rumo à capital do inferno para enfrentar o Senhor da Escruidão e o ritual de combate Se o Slayer sair vitorioso, quaisquer demônios fora do inferno serão destruídos e todas as conexões ao reino sombrio serão rompidas Se ele perder o Senhor da Escruidão e seus exércitos, governarão sobre todos Em parte, se ele ganhar, a gente não vai ter mais Doom, né? Tem mais demônio para matar também, não é um problema Não se pode derramar sangue nesse santuário É o Illidan, mano! Caralho, é o Illidan, velho! Nossa hora vai chegar! Se você sobreviver, eu estarei te esperando na cidade de Zora Sinta o ódio de 10 mil anos! Eu sabia que para receber o ódio do Doom tinha que ser só o Illidan, mano O Illidan é o único capaz de fazer isso Foda Vambora, caralho! Vambora, caralho! A estepe Tá, isso que a gente já sabe Registro de dados do Ark 021 A Lança do Mundo é um cristal código de origem desconhecido Que horas atrás perfurou o planeta de Age of the Nur de polo a polo A estepe que cerca esse misterioso fragmento Tá Tá Deixa eu mandar o aparelho aqui Na verdade, deixa eu ver primeiro se tá certo aqui O HUD Um pouquinho mais para cima a câmera Aí Vou até ligar o ventilador também, peraí Beleza, esconde a prévia e vamos lá Para entrar e mora, ative o portão de Diffon com o cristal da abandesma E atravessou para chegar no local onde recebe o senhor da escuridão Ele te aguarda Eu espero que sim, velho Tem que fazer uma execução para liberar o copo sangue Na verdade No sangue sangue Na verdade No sangue sangue Na verdade Eos 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 Boa Ué Excuse me Uma parede escalável aqui? Não consegui ver Acho que agora eu vi É, tá. É eu que fui pro lado errado agora Tô aqui... Relaxa, porque eu realmente não assisto Não manjo porra nenhuma de futebol Mas o pessoal da minha família adora Que isso? Ponto de apoio e igreja para a carne Ok Embare-se na direção oposta, ponto de apoio e aproveite o momento para dobrar as esquinas Combine-se ao duplo impulso Ah, bem simples A minha família é corintiana cara Mas tem de tudo na família Tem de São Paulino, Palmeirense Morto de ver o berrador Morto de ver o berrador é um inimigo fraco que temporariamente beneficia todos os demônios na área ao ser morto Temer de ver se eles se beneficiaram com mais forma e mais rápido e mais difícil de matar Ai meu Deus Pô, eu acabei de dar ainda mais coisa pra eles fazer E aí E aí E aí E aí E aí Quais são os desafios dessa parada aqui? Desafio semanal Nossa, o maior desafio semanal? Hummm A minha família é corintiana É, a minha família é corintiana Ah, tem um negócio pra quebrar aqui Preciso salvar o lobinho aqui Não, não é Põe a minha família Ah, é um problema, realmente Vamos lá. E aí, Filt, boa tarde. Sua aqui é o Doom Eternal. Nossa! Caraca, quatro rosadas, mano. Calma lá, jogo. Tá, tá. Vambora, Loco. Tá, tá. Vambora, Loco. Tá, vai sair a fumaça agora. E aí, que corre, maluco. Ali o totem. Caraca, velho. Putz, tem um monte de negócio de suco sangrento ali, eu não tinha visto. E aí, Adrig, boa tarde. Tudo bem? É só ir ali pegar um monte de suco sangrento e dar na cara deles. Será que esse tá contando pro... Esse demônio é pra invadir o conto, hein? Conto. Dez e de deito, sim. Agora sim. Barão blindado. Barão blindado. Ah, cara parça, se adereceu, eu surpreendi. Barão blindado. Pra que colocar blindagem nesse bicho? Que é puxar imortal, cara. Na moral, mano. Tá, ele só pode ser executado por sua armadura ser destruída. Eu uso o fuso de plaza pra lentamente quebrar e destruir a armadura ao longo do tempo. Ou ativo na massa, ponto fraco. Então ele vai emitir um brilho. A armadura se regenerar com o tempo. Tá bom. Nossa, na moral, mano. Já jogou alguns Assassin's Creed? Já joguei até o Revelation. Isso. Já jogou. Joguei até o Revelation na ordem, né? Um, dois, três. O Adriel Rouge, o Revelation. Aí joguei o três. Joguei o Rogue. Joguei um pouco do Black Flag, mas não curti muito. Aí joguei... Qual mais que eu cheguei? Ah, acho que é só esse aí. Não, aqui no canal, né? Porque nem tinha canal ainda na época, mas... Não, nem fala isso, velho. Você é louco. O Mario que o Fantasma tem... O Mario que o Fantasma tem sumido do jogo. Você é louco. Você é louco. Não, não. Não, não. Eu seu é louco. Não, não. Vamos lá. Eu creio com as minhas runas, sabe que as minhas runas sumiram, a minha runa de aguentar o golpe mortal sumiu, era uma vida extra, matei rápido o barão blindado agora, vamos voltar aqui Vamos lá. 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 Ah, esse aqui é o gancho da... A gente pode fazer isso aqui. Era bônus não. Cadê o mancubus agora? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que fazer isso, que eu serei. Beleza Morri? Tá louco, velho, os bichos me sanduichou ali Atchis Arrologo Blade E no Certo Certo Eu acho que ele nem acompanhou os anões ontem Cadê o palestre? Eu acho que são todos ganados Eu acho que ele tem um jogo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Eu queria ir para minhas runas, mas minhas runas sumiram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é essa daqui. Tem que ficar trocando o negócio. Vamos lá. Agora está certo. Vamos lá. Vamos lá. Ops. Tem um gancho ali embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh é? Tô ganhando armadura infinita aqui oh. Espera aí, chefe Tá bom, já Sim, vou fazer o mais difícil Tem alguma coisa ali embaixo, não sei o que é aquilo ali Vamos descobrir Ah Agora sim, meus lobos Tá funcionando Gente, se junta aí que eu preciso fazer uma missão rapidinho Juntei, juntei, juntei Juntei, juntei Obrigado Agora no caso eu tô sem negócio Mas não tenho Tchau 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 Que coisa Vou ficar esquecendo que eu sou imune a explosiva Não é verdade Isso aqui teria sido mortal realmente Se você nunca jogou a campanha principal e pegou Eu não tinha zero Eu usei a campanha principal e a primeira parte da DLC vai ser dos antigos, essa aqui é a parte 2, e a ultima no caso. Inclusive, boa tarde. Esse jogo é insatisfatório pra caramba. Maravilhoso essa porra. Onde é? O que foi de onde eu vim? Quantos demônios faltam pro meu desafio? Quatro. Hum, hum, hum. Opa. Não. Vamos evitar de matar o carinha que melhora os bichos. Onde ele veio? Acho que ele vai ver no E-3 Respeta seu imundice Respeta seu imundice Aê! Acho que não tem muito para onde ir além daqui Opa! Boa tarde! Uh! Ah! Ah! Uh! Uh! Hum... Só se vi uma veeeez! Eita poa! Uh! Calma, eu não sei se eu estou indo para o lugar certo Até o momento eu só estou indo Opa, era aqui mesmo, tinha que salvar você Vai lá amiguinha Ai, lá vamos nós Nossa, não dá para andar nessa merda Não dá para dar dash, não dá para pular Puta foto, não dá para foto Não, eu queria fazer um desafio só darkness Ah eu nem vi um berrador ali mano Moral É tipo um pântano essa merda Ae 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 Na moral Sério gente Fechou a porta na minha cara Ae 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 Cadê as travas da minha arma velho, o atafou aqui Tá com o negócio errado velho Alguém viu o espírito por ai gente Tá, eu gostei dessa merda Foda-se Mortalei estilos pra cair, cai com estilos agora Sinta o pênis, ô cadê Foda-se 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 DIE MOTHERFUCKER tá lá pra finalizar agora sinta o peso do Marcelo honra e glória cheguei hein tem uma coisa pra pegar aqui esse símbolo parece que é a carga do martelo aquelas cargas da espada agora tem as cargas do martelo pelo menos ele não tem armadura espera não vamos cantar a vitória tão cedo porque os demônios estão passando por inovação tecnológica melhor não cantar a vitória tão cedo vamos esperar sem pressa vamos pensar nisso não mano cadê as páginas de codex na moral eu já encontrei as duas que tinha eu coloquei uma não tô vendo mais nenhuma página de codex estranho e aí meu trágico tá tudo ativado então era pra estar aparecendo diabrete petrio resistente a maioria das armas suas vulnerabilidades são modificação e automação total da escopeta de caça porque ninguém usa essa merda e tiver que fazer um build pra isso elimine com modificação e automação total para ganhar munição bônus para a escopeta foda ninguém usa essa modificação ninguém usa essa modificação ninguém gosta dessa merda Joy oi moda-fucu oi moda-fucu oi moda-fucu olha poucas coisas na vida mais bonita que atirar em slow motion não tem como não agora acabou a munição, calma ai né é então, só se fosse na vida real pra ser melhor mas infelizmente não tem como botei uma carga pra gastar aqui pronto só porque é muito legal usar esse martelo já estou sacado já, calma ai tem que achar outro lobo aqui esta é a tocha dos reis acendê-la revela a todos que um guerreiro busca passagem para a lança do mundo vamos lá, tocha olímpica foda-se tan 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 salve salve sentinelas tan 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 e nicolos boa tarde e nicolos boa tarde os sacerdotes corrompidos proibem o uso desse farol se ainda houver alguma trigo livre em argentinor todos verão essa luz e saberão qual é a sua missão aqui ainda estamos a um dia de caminhada da lança do mundo que porra é essa mano? carona? carona? uber? ta com outra corrida ai senhor? ai sim velho vambora cara, ganhei um dragão agora foda-se o dragão e o marshal na mesma missão? você é louco mano eu conto isso como vitória o dragão e o dragão o dragão está na sua missão eu compreendo a sua missão e do dragão se derrotar o senhor da escuridão parece que você não é o único que quer cumprir essa missão se derrotar o senhor da escuridão qualquer demônio fora do inferno será destruído Ok Caralho, barulho desse negócio, velho Que bizarro Não é que veio muito duas saídas Não é que não pode Oh, fuck me! Me! Aí foi Aí não, aí não, aí não, aí não Puxa Uh, cruza o lago inferior Descobri que tem uma amiga vegana, me senti traído Sinta não, cara, isso aí hoje em dia é igual religião Relaxa Cada um tem a sua parada Hum Hum Deixa eu escolher dizer aqui agora depois de interrogação aqui Do outro lado lá eu não achei nada Tem um automapa Epa Boa tarde senhor Acho que vai ser mais rápido matar com missile É que tem um automapa aqui É que tem um automapa aqui É que tem um automapa aqui Tá, o código está no caminho Vai pra lá Agora Por que que está esse negócio aqui? É só por uma vida extra? Pode ser eu errar Vou ter que voltar todo o caminho Não Obrigado Lança do mundo A lança do mundo trouxe vida ao planeta dormente de Argent Denur Milhões de anos atrás Chegando misteriosamente nas profundezas do espaço E caindo no planeta com força suficiente Para perfurá-los de polo a polo Pouco após o impacto surgiram as criaturas angelicais Que se tornariam conhecido como Ambastemas Seres de imenso poder que se espalharam pelo mundo Enquanto sua magia penetrava na terra E semeava a vida Ainda não se sabe se a lança libertou os Abastemas Do interior do planeta Ou se elas vieram com a própria lança O poder dos Ambastemas deu vida ao povo de Argent Denur Que passou a venerá-las juntamente A lança do mundo Considerando-a uma relíquia sagrada A lança segue emitindo poder Infundindo magia nas terras próximas E causando mutações na fauna Gerando poderosas feras Poderosas feras Segue como se passaram desde o último avistamento De um Ambastema viva Mas ainda há rumores de que algumas delas permanecem Dentro da própria lança do mundo O enorme pináculo é cercado por uma cratera cavernosa Impedindo que viajantes indignos Acessem seu interior Ok Ah, isso... Eu não tinha visto esse negócio, velho It just works Aí parou, né? Aí parou, né? Aí parou, né? Aí parou, né? Aí parou, que é isso? Nem cheguei aqui dentro da tacana, velho Tá de sacanagem? Aí sacanagem Gente, eu sou imune a barris e explosivos Espero que vocês saibam disso Porque vocês não são Porque vocês não são Eeeeee... Tinha um BFG aqui atrás Tinha um BFG aqui atrás Aonde? Que simbolo é isso aqui, velho? Que simbolo é isso aqui, velho? Que simbolo é isso aqui, velho? Com uma cor diferente Confrontos agravantes Confrontos com duas ondas de dificuldade crescente A segunda onda é opcional Concure a primeira onda Conceja o aprimoramento Para o martelo da sentinela Concure a segunda onda Conceja o cosmético Obviamente vamos fazer a segunda onda também Quem liga para o martelo Você pode ter um visual Tá de sacanagem? Quanto que eu sei que acabou a primeira onda? Só por curiosidade Que simbolo Que simbolo Acabou o infernal Vamos lá. Vamos lá. Caralho, se essa aqui é a primeira onda só, tem medo da segunda. Caralho, se essa aqui é a primeira onda. Obrigado, primeiro, você me ajudou bastante agora. Cadê a galera para me dar munição? Não. 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 Oh yeah, essa foi onda 1? Caralho, esse foi o da 1 Slayer dança do mundo Demônios detidos pela martelada que concede mais munição Tá? Como que a gente faz 1 da 2 agora? Aviso, interagir com o segundo limite sangue adiciona um confronto ainda mais difícil e indicado apenas para Slayers habilidosos Que não sou eu Segunda horda, mate deus Acho que vai ser isso cara Esse confronto opcional vai conceder um cosmético a ser concluído Cara, é um cosmético, vale a pena Vale a pena passar pelo stress Vambora, foda-se Nossa Tem muito boa dor ali Calma ai, míssil Tchau 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 Caralho, bagulho é louco, velho Assim, eu tô achando ótimo Mas, bagulho é louco Vamos lá. Ah, eu mori. Ah, eu moro. Ah, eu moro. Ah, eu moro. Ah, eu moro. Calma. Estou em choque. Eu sabia que era isso. Eu tenho quatro deles, velho. Eu tenho quatro. Nossa, tem quatro tir... Meu amigo! Que porra que eu passo isso? Caralho, velho. Mano, tem quatro tiranos e dois caras de escudo, velho. Nossa, velho. Esse aqui vai ser foda, velho. Vai ser foda. Vai ser realmente foda isso aqui. Tudo pela roupinha. Vai ser foda. 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 É foda. Vai ser foda. Vai ser foda. Vai ser foda. Vai ser foda. Ei, Meg, boa tarde. O que aconteceu com o telefone? Quebrou? Ela já era? Putz! A você não dá pra ser o primeiro pra brigar, cara. Desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que ódio que eu não tenho... Mísseis! Olha o cara do escudo. Tá escondendo com o tirano. 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 Gente, calma, 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 calma! Ok... Será que o demônio foi? Aê! 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 O que é isso? 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 Eu joguei o gelo, cadê o gelo? O que é isso? 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 E aí, Matheus, boa tarde. O que é isso? 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 O cara do machado agora, não ia aparecer ele a toa Ou ia, aparentemente ia Ou ia, aparentemente ia aparecer ele a toa Ou ia, aparentemente ia aparecer ele a toa Falta achar o que, é só um codex? É um codex, agora onde ele está? Opa O maker de sangue a gente já vê esse bichinho Já tivemos o desprazer de conhecer essa figura Ah, o bicho que apoiou minha mira velho, na moral Desgraçado, toma aí Deixa eu ver esse coração Esse está bem Agora tem um monte de palestrinha para fazer um sanduíche Primeiro aqui Opa 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 Rapaz Opa 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 Vamos lá. 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 Vamos lá na frente. Vamos lá. 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 É uma nave Uma nave Só falta esse quadro aqui, dá licença que você tem que pegar esse quadro aqui, gente Cristal e os Guardiões Em tempos de desespero, os xamãs e a chinela se aproximavam da lança do mundo E expunham suas almas para serem julgadas Os guardiões silenciosos e espíritos protetores Defendem a entrada da lança desde a sua primeira chegada Os xamãs julgados indignos são rapidamente eliminados por força divina Os considerados dignos retornavam às suas tribos como fragmento da própria lança Uma parte do antigo pináculo transbordando o poder Esses cristais podem ser usados para energizar tecnologias avançadas Servindo com fonte de energia inesgotáveis Foi dito que o próprio pai usou esses fragmentos para dar energia ao portão de Divun Grande portão de Divun Captei o sinal da localização do portão de Divun Tá lá É, aquele que eles compram do opcional é sinistro, mano Aí sim, tomara que tenha dado level suficiente para eu pegar minha roupinha Oh boy, já era, pegar roupinha também, disse que eu queria Tchau, tchau